Não é raro encontrar os bancos de sangue pelo Brasil com estoques baixos. Mas enquanto muitos brasileiros alegam não ter tempo para doar, eles gastam cada vez mais tempo assistindo a filmes e séries. Para reverter essa situação, o SBT decidiu levar essa falta de sangue para as telas. E em parceria com o maior serviço de streaming brasileiro, criamos uma iniciativa inédita. Tela sem sangue. Saia do sofá. Doe sangue. Nós impactamos os potenciais doadores no exato momento em que eles estavam buscando filmes sangrentos. Como? Removemos centenas dos mais famosos títulos sangrentos do ar. E para trazê-los de volta, só havia uma maneira. Doando sangue. Para fazer isso, alimentamos a plataforma de streaming em tempo real com dados sobre os níveis de estoque de sangue do maior hemocentro do país. Quando os estoques aumentavam e atingiam metas específicas, o sistema atualizava o catálogo de filmes, devolvendo um novo conjunto de filmes para a plataforma e para a programação do SBT. Quanto mais popular o filme, mais sangue era demandado. Enquanto isso, na plataforma de streaming, os filmes apareciam bloqueados e exibiam uma mensagem na tela inicial. As pessoas podiam acompanhar pelo site quais filmes estavam prestes a serem liberados. Além disso, nós reimpactamos as pessoas que tentaram assistir a filmes específicos, com anúncios que mostravam quanto sangue faltava para serem liberados. Na TV e na internet, comerciais informavam que os filmes sangrentos estavam fora do ar e que os seus personagens estavam desempregados. As pessoas perceberam que a gente se preocupou em se mobilizar de uma forma ousada para um bem maior. Então eu acho que isso acabou dando força para a campanha. Tudo isso gerou muitas reações na internet. A campanha virou assunto no país inteiro. E o mais importante, atingiu sua meta em apenas dois meses. Afinal, por que não salvar vidas e o seu fim de semana ao mesmo tempo? É importante porque além de conseguir assistir o filme que eu quero, eu estou ajudando pessoas que estão precisando. E no fim das contas, todo mundo acaba ganhando com isso, né? Tela Sem Sangue. Saia do sofá. Dois Sangue. Dois Sangue. Dois Sangue. Tchau.